Eu sou portuguesa, eu nasci em Portugal e vim com 12 anos para o Brasil. E eu comecei a ler o Esther de Queiroz na minha adolescência, assim, com uma enorme paixão. Então, a vida inteira, realmente, eu sonhei com os maias, eu sonhei em trabalhar nos maias. E fomos para Coimbra, e fomos para Leiria, e na verdade nós fomos fazer a Via Sacra, os lugares santos, digamos, dos personagens dos maias. E, principalmente, nós fomos para o Douro, onde fica a famosa Quinta, que o Esther de Queiroz, que foi a última residência em Portugal do Esther de Queiroz, em Resende, no Alto Douro, em curso de cemitério, estão os restos mortais do Esther. Foi um momento muito forte da minha vida, muito importante. E eu acho que o Polício Fernando também. Eu sou uma pessoa razoavelmente espiritualizada para acreditar em certas coisas, do tipo sinais. Então, eu estava lá no cemitério, prestando homenagem lá, diante do túmulo do Esther de Queiroz, eu rezando um Pai Nosso, uma Ave Maria. E aí, de repente, eu fechei os olhos e pensei assim, bom, se você estiver de acordo, evidentemente eu estava me dirigindo ao escritor, se você estiver de acordo com esse trabalho, por favor, dê um sinal. Bom, silêncio absoluto. Nenhuma folha se moveu, nenhum pássaro voou. Mas, nisso, eu viro as costas e vejo o quê? Eu vejo um túmulo onde está escrito o nome, a falecida se chamava Adelaide. Então, evidentemente, eu aceitei e recebi aquilo como um sinal absoluto de que a gente estava no caminho certo. Os Maias é absolutamente, ou pretendeu ser absolutamente fiel ao livro, exceto em alguns momentos em que realmente a teledramaturgia se impôs mais poderosa, onde era necessário fazer, digamos assim, alguns ajustes. Os Maias ficou aberto, ficou aberto o tempo todo ao lado do meu computador, enquanto eu escrevia minissérie. Ele foi absolutamente o meu roteiro, a minha bússola. A minha, quer dizer, todos os diálogos, todos os diálogos eram inspirados em cenas extraídas dos Maias. E tudo que eu acrescentava eram absolutamente falas com o mesmo espírito, só como o veículo da televisão, para esclarecer melhor, para facilitar, como agente facilitador, então, se recorriam a certos expedientes de dramaturgia para que esse universo ficasse mais explícito, ficasse mais acessível, digamos assim. Então, foi uma viagem extraordinária e em profundidade a essa obra-prima que se chama Os Maias. Mas, evidentemente, houve um momento, no final, que ficou imperiosa, se tornou imperiosa à volta da Maria Monfort. Isso não existe no livro. A Maria Monfort aparece no primeiro volume, na primeira parte, e ela desaparece, ela vai para Paris. Há referências sobre ela, há notícias sobre ela, referências de personagens que se encontraram com ela, que a viram, que souberam dela e que trazem essas notícias para Lisboa. Mas, você não vê, você perde de vista a Maria Monfort. E, no final da história, quando o Carlos Eduardo e a Maria Eduarda já estavam a ponto de se casarem, já estavam vivendo no melhor dos mundos e no sétimo céu, como se diz, então, eu pensei assim, está na hora da Maria Monfort ressuscitar. E que ela seja a portadora das más notícias, e não o Ega, porque no livro é o Ega que é o portador das más notícias. É ele que vai dizer que eles são irmãos. Mas, neste caso, eu falei, vou pegar essa mulher, vou trazê-la quase morrendo, tuberculosa, quase morrendo, para que ela cumpra a sua última missão. Na verdade, a última missão de desgraça, porque ela é uma mulher que nasceu sob o signo da tragédia. Isso não existe no livro. Nem aquelas cenas subsequentes, em que dela conversando com o Carlos Eduardo, dela pedindo perdão, e ela conversando com a filha, nada disso existe. Mas eu acho que teve um peso, uma importância. Foram intervenções tão carregadas de emoção, foram tão eficientes, que eu acho que o essa lá no céu estaria me abençoando. Bom, o primeiro capítulo sempre tem que ser um capítulo de impacto. Então, o lugar onde, digamos assim, o mocinho vai conhecer a mocinha é fundamental. As circunstâncias têm que ser realmente coisas... Tem que ser uma coisa extraordinária, uma coisa marcante, um momento marcante. O momento que as pessoas jamais se esqueçam. E fiquei pensando, porque no livro, nos maias, propriamente dito, isso não vem revestido de nenhum impacto maior para o telespectador. Aí eu estava em Lisboa, e o Carlos Reis, que era diretor da Biblioteca Nacional, que nos tinha dado alguns livros sobre o Éssia de Queiroz. Entre eles, havia um com uma parte sobre textos inéditos. Eu comecei a ler. E aí eu vi que entre os projetos do Éssia de Queiroz, estava um livro que começava com uma cena de tourada. E quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus do céu, isso é mais um recado do Éssia. É por aqui que eu tenho que começar. Então, tá. Então, o Pedro da Maia vai conhecer a Maria Monfort numa tourada. Quer dizer, eu estou, assim, resgatando um inédito do Éssia, acrescentando, quer dizer, não estou, assim, fazendo uma transgressão violenta. Pelo contrário, eu estou fazendo uma citação, uma homenagem ao autor. Como vocês viram, como vocês poderão ver agora no DVD, é aquela brilhante e maravilhosa cena que foi filmada, foi gravada em Lisboa, brilhantemente, aquela tourada portuguesa. E, realmente, com aquela música, é uma cena de impacto, é uma cena importante, é uma cena que o público realmente presta atenção. Eu fui buscar em outros livros subsídios que pudessem ajudar, eventualmente, em cada situação, cada personagem. Então, nesse sentido, eu fui para outros livros buscar falas do Éssia, que caíram perfeitamente como uma luva no Ega. Outro personagem também, que eu fiz isso, e fiz isso de maneira bem evidente, foi com o Palma Cavalão. O Palma Cavalão, eu recorri ao retrato do próprio Éssia, onde tem um editor de jornal, tão sórdido quanto o Palma Cavalão, e me apropriei de uma série de coisas. Então, quer dizer, a referência dos maias é o próprio Éssia de Queiroz. E foi assim, não só em relação a esse personagem, como a outros personagens. Foi um trabalho extremamente enriquecedor. Outra coisa também, a correspondência do Éssia, as opiniões políticas do Éssia. Toda essa parte de ensaística do Éssia, como ele pensava, o que ele pensava a respeito do seu tempo, as considerações que ele fazia a respeito da história de Portugal, que não estão necessariamente na sua obra ficcional, que estão na correspondência, nos ensaios e nos artigos que ele publicou na imprensa. Então, eu lia isso e retirava daí, e pensava daí, aquilo que eu achava que iria se enquadrar, se encaixar nas situações vividas pelos personagens dos maias. O romance daria, no máximo, no máximo, no máximo, 24 capítulos. Então, me procuraram, nós fomos procurados, eu e o Fernando. Bom, minissérie tem que ter, no mínimo, 44 capítulos. E ficamos assim, quer dizer, evidentemente, eu falei, olha, os maias não têm matéria para 44 capítulos, sabe? Mas nem se eu fosse Glória Magadã, não daria, impossível. Não dá. Nem eu teria coragem de fazer isso com essa, né? De fazer isso com essa, de ficar espichando os maias, né? Uma alternativa seria colocar, inserir a relíquia. O que, evidentemente, para os querosianos, ela foi, assim, uma verdadeira, uma verdadeira, uma verdadeira absurdo, um crime lesa essa de Queiroz, tudo. Porém, o raciocínio foi o seguinte, era essa de Queiroz. A relíquia era essa de Queiroz. Eu não estava colocando a relíquia do Camilo Castelo Branco, eu estava lidando com uma obra do essa, evidentemente num tom totalmente diferente dos maias. Mas era exatamente esse tom totalmente diferente dos maias que garantia que as coisas, que garantia que uma e outra coisa fossem estanques. Ou seja, que uma não atrapalhasse a outra, que uma não interpenetrasse a outra, que o tom de uma não contaminasse a outra. Eram duas situações totalmente diferentes. Você tem uma tragédia de um lado e você tem uma comédia quase farsa de um lado, do outro lado. Então, significa o quê? Significa que esses mundos não vão se interpenetrar. E só os personagens periféricos dos maias vão interagir com os personagens da relíquia. Isso me pareceu um arranjo bastante decente dentro das condições que nós tínhamos para trabalhar. Era isso ou não haveria minissérie. Então, eu achei que era melhor, eu e o Luiz Fernando achamos que era melhor fazer, digamos assim, essa fusão, digamos, embora jamais tenha sido fusão, tanto não é que a relíquia não está nesse DVD. A relíquia vai constituir um outro DVD totalmente separado. Era a intenção do Eça fazer personagens de uma obra migrarem para outra obra. Então, nesse sentido, eu fico com a consciência mais tranquila. Nos anos 80, eu tinha uma grande admiração pelas séries inglesas produzidas pela BBC que eu assistia na TV Cultura em São Paulo. Houve algumas memoráveis, entre elas, o Bride's Head, Revisited. Quando eu assistia aquilo, eu ainda não fazia televisão, eu fazia teatro. E eu olhava aquilo e eu dizia assim, eu queria tanto poder fazer isso, mas fazer isso na televisão brasileira vai ser impossível. Jamais poderemos fazer isso. Jamais eu conseguiria fazer isso. Então, o que eu posso dizer em relação aos Maias é assim, eu consegui. E é melhor ainda do que Bride's Head, entendeu? É assim, uma das melhores coisas que a televisão mundial já produziu, não é só a televisão brasileira. É um produto maior. Então, eu fico muito feliz com isso.